Foi no cruzamento das ruas José Tato e Martim Afonso de Souza, no início da tarde de quinta-feira, no bairro Fraron, em Pato Branco. A colisão foi entre este automóvel Palio e este Corsa. As duas condutoras sofreram ferimentos. Elas foram socorridas e encaminhadas à unidade de pronto atendimento da cidade. A chuva era intensa no momento em que o acidente aconteceu.